Olá pessoal muito bem-vindo ao nosso canal eu sou Will Robson e hoje começa a nossa brincadeira de montar o roblox gigante roblox 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 é aquele do videogame roblox gigante para o aniversário do Theo para isso a gente precisa de matéria-prima e eu consegui um monte de caixas olha só já que o roblox é meio quadradão a gente vai fazer um roblox aqui irado vou montar e pintar cada parte dele separado para depois montar um roblox de cerca de três metros e meio quatro metros sei lá vamos ver então você que é fã de roblox já deixa o seu like e se inscreva nosso canal também não se esqueça de ativar o sininho para as notificações de novos vídeos que a gente está fazendo estão fazendo os vídeos muito legais tá certo então acompanha a gente nessa montagem do roblox gigante será que o hotel vai gostar então pessoal vamos começar os nossos trabalhos primeiro eu vou pintar o que eu chamaria de pé de roblox depois nós vamos fazer as pernas as caixas maiores né bota uma em cima da outra vai ficar bem legal nosso roblox você tem esse costume de fazer o máximo possível da decoração das crianças a gente economiza e usa a nossa imaginação na verdade se vocês procurarem nossos vídeos tem a decoração do aniversário da mamá que usei o tema do gamba o incrível mundo de gamba ela adora o gamba então eu desenhei um por um dos personagens em papelão e pendurei já num dos painéis que eu já tinha de outro aniversário dela que era do planeta relacionado a planetas então uma coisa já uniu a outra e ficou muito legal procurei eu vou deixar aqui no card esse então esse nosso vídeo que a gente fez você vai ver ficou muito legal agora hoje é o roblox a gente vai começar partiu começando pela pintura e aí 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 Então pessoal, agora para dar continuidade ao nosso Roblox, agora vamos pintar a parte do corpo e dos braços, pedir ajuda às nossas crianças. Então crianças, vamos pintar o Roblox, vamos ajudar o papai? Eba, quem está preparado para fazer um super mega Roblox? Nós! Então vamos lá, tem essa parte aqui que é mais perto do ombro, que eu vou dar para vocês pintarem, beleza? Ok. Então podem começar a gente, só pintar filha, tenta não se sujar, né? Sujar o mínimo possível. E aí, vamos lá! A lambuzela é só na caixa, valeu? Sim! Mamãe, mostra a tua técnica para mim aí, a técnica do Karate Kid. Olha, eu uso de esquerda para direita e de direita para esquerda. Agora os dois estão começando a parte do ombro. Não, Mito! E aí é o braço, a primeira parte do braço já, né? É, o braço é o principal, né? O braço principal. Eu já pintei assim, que é a primeira cabana. Esquerda para direita, de direita para esquerda. Então, pessoal, já pintamos a outra parte do corpo, que é a parte, né? Do tórax, dos braços, vai ser tudo de vermelho, as crianças me deram altas forças. Foi um belo trabalho em grupo. Agora, olha a quantidade de peças para montar essa parte do corpo. Então, aqui, temos todas essas partes aqui que vai ser feita a parte do tronco, né? E os braços, o ombro. Aí, vai faltar, então, ainda fazer a cabeça e as mãos. Mãos! Agora, eu vim aqui dar uma montada nele, antes de dar os retoques finais. Ver a altura que ele está ficando. Montadinho tudo bonitinho. Já pedi uma opinião para a mamãe, uma mamãe de alta, as ideias que depois eu vou passar para vocês. Vou mostrar rapidinho, só para vocês terem noção como é que está ficando. Os pés. Aí, tem o tronco. Os braços. Não, o peitoral. Lá, a cabeça que eu vou pintar ainda. Você viu? Não, não é para ver ainda. Eu sei que você deve estar curioso. A gente fica curioso mesmo. Olha, por isso que eu peço. Fique até o final do vídeo para ver como é que vai ficar. Já estive medindo assim por cima. Ele está com 3,30 metros. Não chegamos a 3,5 metros, porque senão ele ia ficar muito magrão, muito desproporcional. Então, 3,30 metros, eu acho que foi o tamanho básico, assim, para ele ficar legal. É mais parecido com o Roblox. Eu também acho ele meio parecido com o Minecraft, mas para mim é tudo meio parecido mesmo. Então, já aproveita, já faz aquela inscriçãozinha, ajuda o canal aí, pessoal. Dá uma mão aí para as crianças aí. E já deixa o seu like e também ativa o sininho para novas notificações e novos vídeos. Estamos preparando um monte de coisa legal para você, está certo? É um vídeo muito legal para a família e para as crianças. Ah, mas vai trabalho. E finalmente terminei todas as peças do Roblox. Acho que assim deram uma ajudinha e tal, mas o resto tem que ser meio escondidinho para fazer aquela surpresa no final. Todas as peças aqui. Agora é a montagem. Finalmente! Terminamos o Roblox. Agora vocês vão ver a minha obra-prima. São quase 3 metros e meio de pura magia. Como diria o Dr. Frankenstein. Eu sempre quis dizer isso. E aí, ficou legal ou não? Talvez alguma coisa ou outra tenha ficado desproporcional. Mas e as caixas que nós tínhamos? Inclusive, eu fiz um, mais ou menos, 1,80m. Que está lá embaixo já na decoração do aniversário do Theo. Infelizmente, esse aqui teve que ficar aqui em cima. Olha só os detalhes. E aí, mexe até a mão, cara. Isso não vai cair, bicho. Me diz aí, só que ele está em um lugar que não foi planejado. Ele está aqui na minha área de trabalho. Por causa do tempo ruim. Só pessoal, o tempo. Infelizmente, chuva é sempre previsto, né? Queria deixá-lo ali no nosso pátio. Ou lá do outro lado. Onde a gente botou até uma cama elástica. E aí, podia botar aqui para receber o pessoal aqui. Grandão. Ia ficar coisa mais linda. Mas, infelizmente, os imprevistos acontecem. Pessoal, então, tomara que tenha gostado do meu Robox. Eu até gostei. Tem uma diferençazinha ali, geométrica em alguma coisa ali. Mas, ficou legal. Show de bola para o aniversário. Seria uma boa decoração se tivesse botado lá embaixo. E é hoje a festinha do aniversário do Theo. Vamos ver a festinha do aniversário do Theo? Então, fica junto com nós para o próximo vídeo. Que aí eu vou mostrar como é que ficou toda a decoraçãozinha do aniversário dele. E toda a baguncinha. Valeu, pessoal. A gente espera vocês aí para o próximo vídeo, tá certo? Já deixa a sua curtida aí. Se inscreve no canal para dar aquela força para o canal. E não se esquece de acionar o sininho para as notificações dos novos vídeos. Se você quer assistir ou não, aí fica para o seu critério. Mas você não perde mais nada acionando o sininho, tá certo? Então, ficamos aí para o próximo vídeo. Valeu, um abraço. E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON